E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2016 e a frase é a seguinte Bem-aventurado aquele que só deseja o que pode alcançar. Então se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, uma ótima semana, fica com Deus. Tchau!